Beleza, tio? Beleza, tia? Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. E o meu é Francesco. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, nós vamos reagir a duas youtubers que a gente já reagiu aqui, então hoje é a parte 2. Ah, mas por que parte 2? Porque vocês gostaram tanto da parte 1 que a gente trouxe a parte 2 reagindo aos tiktoks da Milena e Manu Mar. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí. Gente, olha o Francesco morrendo de sono. Que dó, meu amor. Sim, ele abriu o bocão aqui e fez, como é que é? Bocejou, mano. Veio um bafão de cocô na minha cara aqui hoje. Eu acho que ele tem bafo de bafo igual você, né? Gente, sabe por que eu gosto de reagir ao tiktok delas? Porque elas são polêmicas, entendeu? E eu adoro uma polêmica, uma fofoca, eu adoro tudo. Pera aí, que tem um que eu já queria ver antes, entendeu? Eu vou logo nesse. O que você tá fazendo aí, Jordão? Eu acho que essa é a Manu, não é? Quem que é essa? Pedindo demais, né, minha filha? Só sei que parece que esse é o Jordão, né? Pelo que chamaram ele ali. Ele lá deu de férias com... sem os pais. Eles ficam? Eu acho que eles ficam, né? O que ele tá fazendo? Tá imitando o neném? Acho que é, né, gente? Não entendi, né? Mas vamos pro próximo. Ai, pronunciamento. Terminamos. Adoro essa vibe de término. Oi, gente. Hoje a gente vai contar pra vocês porque eu e o Vavá terminamos. Olha, gente... Uma delas namorava. Esse Vavá não é o ex-namorado da... Não sei. Agora a gente não falar pra gente não se meter em fofoca. Eu não sabia que eles namoravam. Semana de maio, não teve três também, nada a gente. A gente continua amigos, rapaziada. A gente é best, gente. A gente continua amigos. E, gente, nós somos também queira super madura. A gente só decidiu terminar e aí a gente vem aqui e se vai sejar vocês. É, ok, gente. A gente decidiu terminar. Não, você decidiu terminar. Não, isso é meme, né? Eu acho que eles estão filmando isso. Tá, continua. 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 Continua, não aceitou. Oxi, você aqui quis gravar. Tá bom, gente. É isso. A gente deu um pouquinho muito chato. É. E a polícia respondeu, rapaziada. E a polícia não te respondeu. A gente terminou não. Ela terminou comigo, rapaziada. Só pra deixar bem clara pra vocês se entenderem. Mas a gente terminou uma amizade. A gente terminou uma amizade. Gente, eu não aprendi. Eu não sei se isso é real, se não é. Tem um aqui, gente, que é do clipe delas, que eu queria ver esse daqui também. Gente, ela tá sentada no colo dele. Não tá, não. Tá sentada lá. No colo, né? É um clipe, gente. É tudo falso. Entendi, amor. Tudo falso não, né? Tudo falso eu acho que não. Tem um vídeo aqui se beijando. Tem um vídeo aqui se beijando. O que que é isso? Tem música? Eu quero achar esse aqui. Vamos pra uma baladinha de cria. Esquece. Já chegamos lá. Baladinha de cria. Essa coisa. Pocando de gente. Todo mundo estava falando. Caralho, pocando. Na maior felicidade. Dançando, embrazando. Mandando uns passinhos de mandrake de ombrinho. E caiu uns negócios do teto. Um bom legal. Detalhe, gente. Eu estava ali sozinha. De verão pra minha irmã e pro namorado dela. Só que eu não estava nem ligando. Porque eu estava com os meus amigos barra estranhos. A gente estava aí com essa galera. Que manda um golpe no passinho. Olha aí, gente. E aí começou o show do DJ Nat D. É Detroit, isso? Acho que é, né? Eu acho que meu pai conhece. Porque ele estava falando todas as músicas. E essa aí sou eu de novo. Toda mandrakezinha. Alguém me explica o que está acontecendo aqui? Eu fui gravando o vídeo. E o Brasil vai fazendo pose pra foto. É o Brasil. Tudo tinha que ser da The Young mesmo, mano. Depois ele ficou fazendo uns bagulhos estranhos aí que eu não entendi. Todo mundo meio estranho. Gente, tem medo de dar Moro. Acho que não. E assim acabou a nossa noite no Paris 6. Gostei, gostei. Gostei do vlog. Você viu que ela pintou os cabelos? Aqui, ó. Vou baixar o volume, mas vocês vão ver aqui, ó. Foi na emboletização. Agora, quem é quem? Ah. Ó, ó, ó. Pega. Gente, agora vai ser bem mais fácil pra... Ah, não. Mas eu acho que ficou bom. Pra reconhecer uma outra. Uma loira e outra ruiva. Eu gostei do ruivo. Combinou, assim. Gente, acabei de achar um beijo. Que beijo que é esse? Essa é uma delas? Ah! Gente, pelo que eu sei, os pais delas vão junto nessas baladinhas que elas vão. Eu não tenho nem como é de beijar uma do meu pai, não. Achei uma treta no banheiro. Não! E eu pego a câmera aí, depois a gente vai ver tudo. Vai se transformar, gente. Tá bom, ela vai jogar no trão. É pouco, é pouco. Não, é ruim. Será que tem beijo? Eu acho que é aquela vibe de trancar o banheiro. Mentira! Não, não precisa ser uma loja, mas você tem que jogar um pouquinho. Tem nunca, né? Selinho, selinho. Se você tem um selinho ou um xixiado, vai ter que dar um selinho. Não, não precisa ser um selinho. Não, não precisa ser um xixiado, só patear. Ah, eu vou expular. Agora é só um selinho. Cadê o selinho? Você tem que dar um selinho? É! Eita! Ah, é de jogar na piscina, eu gosto de fofoca. Dá licença, eu gosto de fofoca. Eu não fico isso. Calma. Gente, olha o que eu achei aqui. Beijo na boca, mas esse aqui não é lugar mais não. Não? Isso porque são os amigos dela, não. Mas só que a gente assistiu isso lá no outro canal e tinha elas beijando. Cadê esse tempo? Cadê esse tempo? Deixa eu... Olha lá, a outra beijando. É o Jumbão Jumbão. Ai, quem é, gente? Ah, não, eu acho que é o namorado dela. Meu namorado, o Vavá, lá. My God, gente. Ao vivo, assim, ó, pra todo o Brasil ver. Que loucura. E todo mundo comemorando, parece meus amigos. Tipo, uhul, beijou. Próximo e último TikTok. Piercing na boca. Vocês não têm noção do que a Manuela fez pra gravar o nosso clipe? Não, vocês não têm noção do que a Manuela fez. Ah, então essa é a Milena. Eu não acredito nisso. Primeiro, quero encher o saco da minha mãe. Muito, tipo, muito. Mãe, não tá bom, deixa, deixa, deixa. Só pra fazer uma coisa pra ela gravar o clipe. Porque ela falou que ia ficar super diferente. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Peraí, então ela não fez alguma coisa, provavelmente. Mostra o que você fez. Olha isso aqui. Gente, um piercing na boca. Tá tudo bem, tá justificado, porque foi pra gravar o clipe e tá tudo bem. Eu entendo, entendeu? É igual a primeira tatuagem. Primeira tatuagem você faz com a irmã, com o pai, pra justificar. Será que é de verdade? Deixa eu ver. Eu acho que é falso. Eu chuto que é falso. Olha, mamãe, isso é verdade? Ah, é mentira. Isso é verdade? Eu acho que é verdade. Você fez isso só pra gravar o clipe? Deixa eu ver isso. Não vai me falar mais, não? Não. Eu acho que é falso. Eu acho que é falso. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a mão. Ah, não tá deixando colocar a mão. É falso, é falso, é falso. Não queremos descobrir se é falso ou verdade. Deve ter algum lugar no canal. Cara, eu adoro elas. Elas são muito polêmicas. Eu, assim, é muito entretenimento, entendeu? De uma vez só. Elas fazem muita coisa. Exatamente. A vida delas é muito legal de acompanhar. Um menino, um término, um clipe. Eu amei, gente. Bom, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta, ativa o sininho. E outra coisa, Milena Mano Maia. Bora. Bora o quê? Mais conteúdo. Mais beijo na boca que eu quero ver. É, que daí a gente reage, tá bom? Eu tô aparecendo, tipo assim, quando eu tinha 12 anos. Um beijinho. A China é aquela saída do YouTube. Um beijo, gente. Deixa o like. Tchau. Tchau.